No sábado, tivemos uma manifestação importantíssima do povo brasileiro. As pessoas que foram às ruas no sábado, elas foram com grande preocupação. Não são as pessoas favoráveis à aglomeração, não são pessoas que sabem que esse vírus mata. Então, por que pessoas que estão tão preocupadas, mesmo assim, tomaram as ruas? Porque o presidente da República mata tanto quanto o vírus. E estes são os apoiadores de Jair Bolsonaro. Os que cultuam o estupro, os que cultuam o vírus, a morte. Um importante grupo de intelectuais de origem judaica publicou uma carta ao Brasil e à humanidade dizendo que percebem traços de nazismo e fascismo. Contudo, ouvindo aqui algumas falas de alguns deputados sobre essas manifestações que ocorreram pelo Brasil no final de semana, eu não posso ficar quieto e eu tenho que fazer aqui a contradita. Porque a gente ouviu aqui muita desonestidade intelectual. Falando que as manifestações ocorreram no Brasil inteiro, o povo tomou as ruas. Queria saber que manifestação foi essa que eles viram. Uma manifestação em que disseram que as ruas estavam lotadas, as ruas estavam minguadas, as ruas estavam esvaziadas. E veja bem, uma verdadeira hipocrisia, né? Porque criticam tanto os apoiadores do presidente por estarem indo às ruas, por estarem demonstrando apoio ao presidente e dizem que nós somos genocidas, que estamos aglomerando e favorecendo o vírus. Mas, na verdade, diante da recente manifestação em que houve a favor do presidente Bolsonaro, aquela motocicleta em que teve um apoio esmagador da população, teve uma adesão em massa de muitas pessoas, milhares de pessoas, eles não conseguiram ficar quietos e tentaram fazer também, tentaram fazer também uma manifestação. Isso só demonstra que eles não têm preocupação com vidas, não têm preocupação com o vírus. Na verdade, eles têm preocupação com uma narrativa. A intenção deles é matar a reputação do presidente Bolsonaro. E quando percebem que o presidente Bolsonaro continua com um apoio maciço da população, tentam fazer igual, tentam fazer... Eles falaram que o presidente fez uma aglomeração e faz uma aglomeração contra a aglomeração do presidente. Olha como é contraditório. E vocês viram que, na verdade, não houve nenhuma aglomeração porque a esquerda perdeu o poder de mobilização das ruas. Perdeu o poder de levar as massas às ruas. Ainda que tenha entidades sindicais, entidades estudantis, sociais, e que recebem para ir isso, eu não estou aqui dizendo da boca para fora. Eu tenho vídeo da Praça Roosevelt, lá em São Paulo, as pessoas fazendo fila para receber dinheiro porque participaram na manifestação. Isso aqui é a fila do pagamento. O pessoal vem aqui, recebe para participar na manifestação. Isso que está acontecendo aqui, esse é um dos pontos de pagamento. As pessoas dão o nome e confirmando a presença. ato democrático. E aí eu quero também aqui fazer um desagravo à deputada Maria do Rosário, porque ela disse que os apoiadores do presidente são os que cultuam o estupro, o vírus, a morte, é uma fala totalmente irresponsável. Dizer que nós cultuamos o estupro. Nós que tentamos a todo momento enriquecer as penas de estupradores, enriquecer todo tipo de pena, assim como esse projeto que está sendo votado agora, e eles são contrários. E mais, você ainda disse que um importante grupo de intelectuais de origem judaica aponta um traço de nazismo e fascismo na obra do presidente Bolsonaro. E irresponsabilidade uma fala como essa. Isso é diminuir a dor das famílias de pessoas que morreram durante o Holocausto. É diminuir a dor de pessoas que sofreram durante anos nos campos de concentração. É muita irresponsabilidade falar uma coisa como essa. Não podemos aceitar esses tipos de fala, porque temos que ter aqui um ambiente democrático, de debate, mas levar para esse ponto a discussão, atacando dessa forma, falando que nós cultuamos o estupro e que temos traço de nazismo e fascismo, isso aí é muito irresponsável. Mas isso só mostra o desespero deles. Isso só mostra o desespero. Que a todo momento tentam criar narrativas. Narrativas de genocida, de estuprador. Mas sabem que estão perdendo. Perderam nas urnas, estão perdendo nas ruas. E isso vai até 2022. E podem ter certeza que a população, ela sabe quem está do lado dela. e ao presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Obrigado.